Uma informação curta de Gentleman, Gentleman é uma banda de reggae da Alemanha, onde está muito popular em todo o mundo, mais com 100 milhões de seguidores no Facebook, e está em todo um concierto em todo o mundo. Gentleman está uma banda que está atualmente em um tour internacional, tanto na América e também na América Latina. E por motivos que estamos na Venezuela, em cima do primeiro concierto, nós temos a oportunidade de colocar uma canela na Aruba para um solanoche na Sabra dia 24. Juntos com uma banda de local, maneira Time Bandits, Mystical Connection, também Honey Pot, nós temos um vibe de reggae. Hobi-dushi, Arriba Beach. Quando querida da Hobi Tempo, nós temos um concierto internacional, Arriba Beach, nós temos algo diferente. A Cava Gentleman está uma banda de hobby atrativa, de hobby fanático, mas o ambiente que nós temos que colocar, a banda de lama, é um hobby único. Nós temos visto que a Hobi tem que sair na venda, com um tremendo especial, na onda com a prender 500 cartes na valor de 20 dólares, assim que se não cava, não tem cartes na 20 dólares mais, e a entrada de hoje tem 50 flores em geral. Nós temos a Hobi perguntas se tem VIP, mas não tem que ter VIP. É um concierto de reggae, então nós temos uma família grande, junto, na onda com a nossa vida, toda a gente tem VIP durante a noite aqui. e é um concierto de Seedies & More, na Black Sheep de Caia Grande, Valero Palm Beach, e também na San Nicolás na Dragon City, e na playa também, na Unet Bromego Kumana na Mio na Caiana Mall.